Momentos inesquecíveis, o Pitbull viveu aqui no Borussia Dortmund, agora vamos encaminhar para a última temporada. Ele já anunciou que vai ter sua saída, só que ainda temos uma final para disputar e é a final da Supercopa da Alemanha. Pitbull participou aí do jogo da seleção do mundo, mas a gente acabou perdendo para o time do Arsenal por 4x2. E aqui vamos então para a próxima temporada, 98 de over, deixa aí embaixo nos comentários se vocês acreditam que o Pit chega ao 100 de overall. Lembrando que aqui no jogo pode chegar até 109, é o chamado overperfeito. E olha só o apelido dele, o Tank. Pitbull realmente é uma máquina e se liga que a gente estreou no Botafogo de Ribeirão Preto, assim como nosso lendário pai Itali, pegamos o Santos, 104 jogos, já temos 50 no Borussia, 59, e é literalmente a nossa maior média. São 59 jogos, 58 gols, além de 8 assistências. Ele participa no mínimo de 1 gol ou 1 assistência por partida e ainda sobra. Na seleção temos 29 jogos e 25 gols marcados com uma única assistência. Temporada 2025 barra 2026, é a temporada da Copa do Mundo. O Pit se lesionou, não participou da última, que seria a sua primeira, então vamos tentar chegar forte para ganhar o Hexa para o Brasil. E ele ainda tem agora o anúncio de ser o capitão do time. Borussia quer porque quer segurar o Pit no time. O calendário já tem aí, a janela aberta, vamos ver se vai pintar ofertas para a gente vazar do Borussia. Temos aí o torneio de pré-temporada, mas a gente vai simular ele, porque logo na sequência, rapaziada, a Supercopa da Alemanha é contra o Bayern de Munique. Ah, e ainda provavelmente não. Certamente teremos hoje o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Ah, meu amigo, será que vai dar Pit Bull? Acho que é um bom sinal a gente meter o pé do Borussia, em torneio de pré-temporada, o time foi o Lanterna. Último jogo, última decisão com a camisa do Borussão da Massa. Vamos tentar terminar essa passagem aí pelo Borussia com uma média de um gol por partida. Para isso a gente tem que fazer dois hoje e terminaremos com 60 jogos e 60 gols. Mas o que eu quero realmente é o título. E aqui na Bundesliga os caras sempre atravessam essa placa de publicidade ali. Não sei se é para chamar mais atenção dos patrocínios, mas é algo do tipo. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3. E confiram também a série do Pitzinho no nosso Rumo ao Estrelato no Bombapete. O Pitzinho é o irmão mais novo do Pit Bull, mais um da família Garra. E o Juizão já autorizou, tem bola rolando na final da Supercopa da Alemanha. O Bayern foi nosso freguês na última temporada, mas eles querem dar o troco agora. Já tem o Pitzinho ali, ó, Pit Bullzão tocando essa bola. Passou ali, não recebeu o passe, o Bayern dá sequência no lance. Vai Pit Bull enraivado, domina o capitão do Borussia e a gente que vai levantar a taça se conquistarmos, né? Somos o novo capitão do time. Vem jogada do Bayern, aí o Anthony Griezmann. O francês domina, que bola ele meteu pro Sané. Ah, defesa. Ah, defesa. Aí complica, né, mano? Camisa 28 chutou a bola em cima do nosso ex-capitão. E aí deu zebra, uma zebraça. Borussia 1x0. A gente tá jogando com 12 minutos pra ter mais emoção, então tem muito tempo pra gente tentar buscar esse empate. Situação tá ruim pra gente, 1x0 aí pro Bayern, mas vamos correr atrás, cara. Pit Bull se movimentando bastante. Último jogo aí com a camisa do Borussia, ele quer fazer história, quer buscar o quarto caneco com essa camisa, né? São duas Pokal, são também, poderiam ser, né, duas Bundesliga, mas apenas uma que a gente conquistou. E agora tentando esse título inédito da Supercopa da Alemanha. Olha o Bayern de novo. Defesa do Bayern afasta do Borussia, aliás. Mas o Bayern segue pressionando. Toque pro Timo Werner, o Paul Wallner. Timo Werner, não sei, acho que tá no banco. Vamos lá, Pit, já dá sequência. O lance é o contra-ataque, a jogada tem que ser essa. Pit Bull, enraivado, já disparou, pediu o lançamento. Vai chegar... Camisa 4 ali, mano. Fechou pra gente e não deu pra passar. Vamos lá, moleque. Chega aí, Pit. Domina. Consegue cavar a falta, juizão deu vantagem. Pit Bull recebeu na frente. Soltou a pedrada. Tem bola na rede, tem gol. O Borussia Dortmund é dele. O Pit, enraivado, empata a decisão. Tentando ali, levando vantagem na falta, recebendo o passe e fazendo o principal dele, né? A principal característica que é o chute forte. Vamos lá. O Pit pede, lançamento é na moral. Mas já tinha aí o camisa 4, o Elite. Ele tá tomando conta daquela defesa, né? O cara tá fechando ali, tá difícil pro Pit passar. Agora tem mais um lance. Bola esticada na canhota. Pit pediu no chão. Não, pai. Manda ela por cima. Delete de novo tirando. Podemos ter mais um ataque ainda na primeira etapa. O Pit, enraivado, já pediu, tentou, cortou. Bonito. Meteu ela na área. Tira a zaga. Não pegamos a sobra. E acaba aí o primeiro tempo. Por enquanto, disputa de pênaltis. Malandro demais. O Camisas 10. O Sané cavou essa falta. E aí, mano? É o Paul Wallner na cobrança. Vem de canhota e explodiu na barreira do Borussão da Massa. Vamos ficar ligados que vai ter cobrança aí de escanteio. Geralt tá por ali. Mas a bola é curtinha com o Anthony Griezmann. Vamos lá, Borussia. Pega essa pro contra-ataque, moleque. Dá aquele bote certeiro. Meteu o lançamento. E sobrou. Quase. Quase sobrou. Agora deu bom. Vai Pit, vai Pit. Bo. Que bola do Pit. A DM. O Borussão vira, vira, vira. O jogo. Carinha, a DM. Assistência do enraivado. Ele não só faz gol, como também dá passe. E olha só, hein? É a nossa nona assistência. E agora fizemos também um gol de número 59. Se fizermos mais um, a gente conquista o que eu disse. 60 gols, 60 jogos. Média de um gol por partida. E vai o nosso Paredão tirando bola de soco ali. O Bayern se manda pro ataque. Uh, quase, hein, mano? Vai de novo o Pit. Ai, de novo não passa. Tenta no carrinho, na bola. Ele para e dá falta, mano. Carrinho, vê se foi. Olha só o lance. A gente foi pra travar na bola, cara. Totalmente na bola. Vamos lá. Pit, Bo. Tenta dar saída. Agora eu errei o passe e toquei muito curta. Vamos pra travar. Segue o lance. Ei, time. Deu bola de graça pro Bayern. Alfonso Davis botou na muvuca. Mas é o Borussão que vem. Vem que vem, que anda no contra-ataque. O enraivado o Pit vai carregando. Chamou, tocou. Ai, mandei no contrapé do ADM. Estão colocando aí o Coman na partida, hein. Saiu o Ginabri. É o Bayern botando sangue novo pra buscar esse gol do empate. Ih, que presente. Aí o Pit já faz a finta, carrega a finta de novo. Vamos lá. Tem passagem. A bola é milimétrica. Ele correu. Vai, pinta. Pintou. O gol do Borussia. Agora o título tá cada vez mais próximo. Gol do Henrican. Jogadaça individual do Pit. Foi carregando. Viu a passagem. Nada, nada. Fuminha. Meteu aquela bola na moral. E o Borussia quer mais. O Bayern se mandou pro ataque. Tá deixando um espaço atrás do outro. Milagre. Voltou. Pit e gol. Pit e gol. Oficialmente. Um gol por partida. Ele vai se despedindo. Fazendo história no Borussia Dortmund. 60 jogos. 60 gols marcados. Será que a gente consegue superar a média de um por partida? Cara, isso é descomunal, cara. É coisa de outro planeta. Não tem o que dizer. O cara que faz um gol por partida em 60 jogos. Ele é diferenciado. Vamos lá, moleque. Boa, garoto. Tem descida ali na direita. O Pit corre pro meio. Cruzamento direto pro gol. O goleirão ficou surpreso, hein. Mais uma chegada. O Pit tá de fora da área. É golaço. Golaço. Virou passeio. Goleada histórica. Thomas Milner. É o quinto do Borussão. Olha aí. O Brandt chegou. Abriu jogada. O cruzamento veio. E o cara não perdoa. Golaço. Vamos lá, Pit. Boa, moleque. Mais uma bola pro Milner. Pit correu. Sobrou. Guardou. Mais um hat-trick na carreira. E numa final de Supercopa da Alemanha. Um vareio pra cima do Bayern de Munique. Apanharam do nosso time a temporada inteira. E começaram nessa Supercopa. Tomando aquele sacodinho básico. Hat-trick do Pit. O time virou um jogo, cara. Após estar perdendo aí por 1x0. Há quem diga que o bicho ia pegar depois daquele gol. Mas o Borussia é cascudo. O time não se abaixa. Pitbull, uma assistência e três gols. Vai ter nota 10 nessa decisão. Pitbull, Pitbull. Mais de um gol por partida aqui. Média. A gente vai se despedindo aí do Borussão. Tem mais um cruzamento. Ele quer mais um, cara. Eu quero o quarto gol. Pode ser agora esse quarto, hein. Vamos que vamos. Só manda. Dá aquela paradinha. Pede ela aqui atrás. Ah, mano. Cara, por que tu cruzou pro maluco lá primeiro? Eu tava sozinho, velho. Tem Borussia. Pit. O enraivado vem pra cima. Chama, chama. Limpa. O Tio Amene tá vindo. Veio Coman também. Segue o lance. Vamos quebrar um aqui. No último jogo. Não precisa. Ah, acaba a partida. Um sacode histórico já entra. Pra toda a história do futebol alemão. Essa super goleada do Borussia. Numa final de Supercopa da Alemanha. 6x1. Quase fizemos o 7 de Brasil. E a Alemanha em 2014. E Pitbull, ó. Fazendo sua despedida pelo Borussia. Sendo jogado pelo alto. Os caras sabem da história que a gente fez por aqui. Do quanto a gente elevou o nível técnico do Borussia. E um time que era acostumado a não ganhar nada. Agora tá papando os títulos. Fizemos história. Nos despedimos desse time, cara. Com uma marca inacreditável. De mais de um gol por partida. Vários hat-tricks. E olha a taça aí da Supercopa. Lindona, né? Quarto caneco do Pitbull. Com o Borussia. Quarto e último. Deu tchauzinho, né? Bye-bye, rapaziada. É o que o Pitbull tá dizendo. Levantando aí mais uma vez a taça. Torcida do Borussia. Mano, os caras... Imagina. São acostumados a perder sempre do Bayern. E agora na era Pitbull. Eles acostumaram aos títulos. É isso aí, mano. 98 de over, raia média. Cara, nessa temporada tá mostrando. Mas a gente já tem 197 gols por clubes. Faltamos 3 pra atingir os 200. Com apenas 22 anos. Indo pros 23 agora. Vamos ver, hein? Por enquanto nada de título. Mas vamos pra ver o anúncio. Aliás, nada de título não, né? A gente conquistou. Nada de oferta pra sair do Borussia Dortmund. E o time estreou aí com o empate. E Pitbull tá suave na nave. Agora tem o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Cruzem os dedos, hein? Tô sentindo que o Pitbull tá nesse páreo. Ele tá na final. É certeza, cara. Bora ver. 3, 2, 1... Garoto! Pitbull! O enraivado! O primeiro título de melhor jogador do futebol europeu da carreira. Na despedida do Borussia. Eita, mano. Mais do que merecido. E a gente vem forte demais pra ganhar o primeiro bola de ouro melhor do mundo. Só a nota. Em segundo lugar ficou o Mbappé, que é o atual melhor do mundo. Então a gente tem muita chance de conquistar dessa vez. E o Rafael Leão do Milan ficou em terceiro. Detalhes, ó. O Pit teve mais que o dobro do número de votos do Mbappé. Então foi praticamente unanimidade, né? Os caras sabiam que o Pit merecia esse título. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais, rapaziada. E qual será o novo time do Pitbull? Tamo junto. E ó, Borussia dessa vez tá na Champions, hein? Conquistamos a Bundesliga. Agora não teve como. Tamo junto. E até a próxima. Má!